Imagine um metrô que chega em todos os cantos, com hora marcada para passar, que funciona 24 horas por dia, que não tem aquele pisoteamento na hora do embarque. É sonho, hein? Sonho é nada, né? Nova York, não é? Esse metrô existe e está em Nova York. É, ele é meio sujinho, ele é meio sujinho, as estações não são tão bonitas como as daqui. Claro que o mundo ideal seria um metrô com estação bonita, limpo e também que passasse toda hora e que chegasse a todo canto, né? Perfeito. Mas, entre um metrô melhor e sujinho, é melhor ficar com esse, né? Do que um que é bonito, mas não chega a todo canto. Uma cidade enorme, com uma região metropolitana gigantesca e, ao mesmo tempo, carente de espaço. São muitos pontos em comum com São Paulo, mas o jeito como Nova York se movimenta é bem diferente. O pedacinho de terra que dá dor de cabeça aos engenheiros de tráfego fica na parte de baixo da ilha de Manhattan. Essa área recebe todo dia 4 milhões de pessoas. Gente que vem de outros bairros, de outras cidades e até de estados vizinhos. É de metrô e de trem que a maioria viaja. Os ônibus são usados para pequenos trajetos. Só uma em cada cinco pessoas chega de carro. E aqui disputa espaço com 13 mil táxis. Com esse trânsito todo, que história é essa de que carro é minoria? Nova York tem trânsito pesado, sim, mas não se compara ao de São Paulo. E por três motivos. Primeiro, estacionar aqui em Manhattan é caro. Segundo, os passageiros têm opções mais rápidas e eficientes. E terceiro, o governo desestimula o uso do carro. Nessa rua, por exemplo, ele perdeu uma faixa para bicicleta. Só sobrou uma para circular. Encontramos a paulista Andréia na saída do trabalho. Ela já adianta a diferença de quando morava em São Paulo. Aqui em Nova York, eu percorro uma distância de 40 quilômetros. A porta a porta são 50 minutos. Em São Paulo, eu percorri uma distância de 6 quilômetros e eu demorava uma hora. No horário de pico? No horário de pico. Disso você não tem saudade? Disso eu não tenho saudade. É de trem que Andréia vai para casa. Agora são 6h36, a hora de partida é 6h36 e o trem está saindo exatamente agora. Não é isso, Andréia? Sempre no horário. O trem tem ar-condicionado, é confortável. É que a gente tem uma ideia de quantas pessoas poderiam estar entupindo as ruas em congestionamento se elas estivessem de carro. Era impossível. Não teria como as pessoas trabalharem em Nova York e morarem nos subúrbios. 35 minutos depois, ela chega na estação de Scarsdale, na cidade onde mora. E tem várias opções para chegar em casa. Táxi, ônibus. E o horário do ônibus é sincronizado com o horário do trem. Hoje ela vai de carro, mas só no trecho entre a estação e a casa. Para Nova York, nunca. Se eu fosse de carro, seria mais caro, mais demorado e seria menos confortável do que o trem. Quanto seria mais caro? Imagino que por volta de 400 a 500 dólares a mais por mês. Daria uns 900 reais, mais ou menos. Sim. Não vale a pena. Realmente não vale a pena. Em Manhattan, uma diária de estacionamento chega a custar mais de 70 reais. Até parar na rua é caro. A primeira hora, no equivalente ao Zona Azul, sai por quase 8 reais. Nós estamos chegando agora numa das várias praças de pedágio instaladas nos túneis e em algumas pontes que dão acesso a Manhattan. A tarifa é alta. Varia de 5 a 24 reais. E o recado é claro. Carros, fiquem fora daí. Os pedágios evitam a entrada de 200 mil carros por dia no centro de Nova York. Com a autoridade de quem já foi taxista e hoje é um dos mais respeitados especialistas de trânsito dos Estados Unidos, Sam Schwartz defende a ampliação da cobrança. Precisamos de pedágios em todos os acessos para que todos paguem para entrar na ilha de carro. Mas temos que garantir que vão chegar ao destino rapidamente. Por isso, o dinheiro arrecadado deve ser investido em transporte público e também em estradas e pontes. Sam lembra que o transporte público da cidade, que era excelente no começo do século passado, entrou em crise nos anos 50. Os anos 80 começou a virada com um plano de investimento de 90 bilhões de dólares. Os mais velhos ainda andam de carro porque lembram da época em que o metrô era violento. Mas os jovens estão dirigindo cada vez menos. Podem escolher ir de táxi, de metrô, de ônibus, de bicicleta ou a pé. E combinar essas opções. Depois de muito tempo, essa é a primeira geração que está dirigindo menos do que a anterior. É uma ótima tendência. Não existe solução mágica nem receita padrão para cidades diferentes. O exemplo de Nova York mostra que é preciso planejar e investir. Isso muda tudo na vida de Andréa. E agora é o melhor momento do dia. Ah, chegou! Esse é o principal motivo que eu não quero ficar presa no trânsito. Quero saber que eu consigo chegar em casa a tempo de ver os meus filhos. O marido também, né? Transporte público de qualidade faz diferença na qualidade de vida e todo mundo usa. Tá claro que faz diferença. Até arrepia, né? Essa felicidade da mãe chegando em casa sem o estresse do trânsito, conseguindo chegar em casa com facilidade, né? Vivendo mais com a família, estando mais próximo dos filhos, do marido, né, Glória? Imagina, né? Você morar em Sorocaba, em Campinas, em Santos, em São José dos Campos, ter um trem assim, chegar no seu trabalho em 50 minutos aqui em São Paulo, depois voltar para casa sem estresse de estrada, de rodovia, de trânsito, de congestionamento. Que delícia!